Foi no baile de favela que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu Ele me arrastou pra zeta e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Novinho, eu nunca vi ninguém fodendo como tu Assim eu vou me acabar no seu peru Pensou que eu era moça, mas sei, mas sei, mas sei, mas sei, mas sei Fiquei com força, fiquei, 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 fiquei à vontade Uma mulher eu vou mandar sem coisa do peru até Fala, 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 fala Fui novinho, eu nunca vi ninguém fodendo como tu Assim eu vou me acabar no seu peru Pensou que eu era moça, mas sentei com força Fiquei com força, fiquei, fiquei à vontade Uma mulher eu vou mandar sem coisa do peru até Fala, 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 fala fora Fala, 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 fala,xa, fala fora Lança as pura porrina, só mandar um original Novinho, eu nunca vi ninguém fodendo como tu Assim eu vou me acabar no seu peru Pensou que eu era moça, mas sei, mas sei, mas sei, mas sei, mas sei Fiquei com força, fiquei, 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 fiquei à vontade Com a mulher eu vou mandar sequência do peru até Fala, 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 fala Novinho, eu nunca vi ninguém fodendo como tu Assim eu vou me acabar no seu peru Pensou que eu era moça, mas sei que com força Fiquei à vontade no lar Com a mulher eu vou mandar sequência do peru até Fala, 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 fala Fala, 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 gente Bola fora, bola, 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 bola dentro Olha aí se ela está querendo Bola fora, bola dentro Bola fora, bola dentro Desse jeito, vai! Obrigado.